Boa tarde, pessoal. Eu sou a Renata, da área de Recursos Humanos. É com grande alegria que nós tivemos uma aula aqui no sítio, o Lama Michel. Eu vou falar rapidamente sobre o histórico do Lama Michel. Lama Michel, ele se tornou simonde por muito próprio aos 12 anos e dedicou-se ao estudo da filosofia budista. Ele existe na Itália desde 2004, onde trabalha com projetos de cultura da paz, proferindo palestras e ensinamentos de uma forma profunda e simples em várias partes do mundo. No Brasil, o Lama Michel é conselheiro da Fundação Lama Gantti e tem como missão promover a cultura de paz. O tema da nossa conversa de hoje é expressar gratidão, torna-se suficiente o que temos e abre espaços para novas conquistas. O Lama Michel, ele não vai dar uma apresentação formal de PowerPoint. Nós só colocamos uma apresentação aqui como apoio aos nossos colegas que estão via o EDEC. Caso precisem fazer alguma pergunta para o pessoal de EDEC, o alto está explicado, mas vocês podem escrever na tela, está liberada a escrita e acelite para vocês. Então, agora com vocês, Lama Michel. Boa tarde. Gostaria de começar um estudo fazendo uma pequena coisa que eu faço em qualquer lugar onde eu estiver, na verdade. Não importa se for uma última vez que eu estive aqui, ou se eu estou em um contexto religioso, num congresso, numa escola, numa empresa, não importa o lugar onde eu for, porque são algumas pequenas palavras de gratidão àqueles que me ensinaram. No Budismo, é muito importante a gente ter gratidão por aqueles que nos ensinaram, por terem esse reconhecimento. E tem algo que eu posso trazer para vocês, compartilhar com vocês, é porque alguém me ensinou, alguém me transmitiu. Então, é uma pequena prece, a primeira parte de EDEC, na segunda parte de INSTANCE, rapidamente, na qual eu simplesmente me lembro dos meus mestres e conheço a gratidão por eles. Ocha, o o, tanto,omy e pogo, sobre os meus estudo que eu estou produzindo. Amém. 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 Boa noite. Um prazer estar aqui. Na verdade, também esta aqui. Quer dizer, poder compartilhar um pouco com vocês. aquilo que também é de benefício, aquilo que também de uma forma me ajuda. Vou fazer uma coisa que normalmente eu acabo não fazendo muito, acho que nesse momento pode ser bom, que é falar rapidamente um pouco sobre a minha escolha, falar rapidamente sobre mim mesmo. Mesmo porque a gente acaba, cada um acaba contando de um jeito que na verdade nunca é o jeito que é esse. É ótimo, mas no geral como um todo. Eu acho que tudo parte de um princípio muito comum que todos nós temos. Eu, quando eu era pequeno, nasci aqui em São Paulo, sempre tive uma vida muito boa, tive uma ótima família, não tenho nada a reclamar disso tudo. Eu tive... Na escola nunca fui ótimo aluno, mas não ia bem. E os meus maiores defeitos são um pouco a preguiça, então isso me segurou um pouco. Mas acontece que no decorrer dos anos, depois de eu ter conhecido o meu mestre, como a Gancherinha, quando eu ainda era bem pequeno, tinha só cinco anos, isso me levou a uma pergunta que estava voltando para mim. Que era uma pergunta que eu acho que muitos de nós falamos. que é a falta do que a gente tem. O que é a felicidade? E o que fazer para ser feliz? Uma palavra talvez que a gente usa muito, mas que muitas vezes a gente precisa ainda refletir sobre o seu significado. Felicidade em si. E para mim era pensar em um estado de satisfação, no qual eu estivesse bem comigo mesmo, com o mundo à minha volta, pensar nisso, refletir sobre algo que me trouxesse. E, quando eu era pequeno, a perspectiva que eu via diante de mim, tinha falta de 11, 12 anos, era uma perspectiva que eu dizia muito bem, o que eu estou fazendo aqui? Estou estudando para terminar a escola, para uma boa universidade, me formar. E se tudo correr bem, como eu vejo à minha volta, eu consegui um trabalho que eu goste e que eu ganhe bem. Que já era uma boa coisa, né? E aí eu comecei a olhar pessoas à minha volta, na minha família, e que eu conhecia, eu desde que eu não tinha interesse de ficar escutando com vários adultos. E a maioria das vezes, o que eu escutava era a reclamação. Aí eu falei, não, quando eu via o meu mestre Lama Gantin, eu sempre via ele como uma pessoa estável, feliz, satisfeita. Aí foi isso que me levou, principalmente, que era ser como ele. Então, eu acho que o que fez eu tomar uma escolha, entre aspas, radical, pode parecer que foi muito bem, deixei a vida que tinha aqui no Brasil, fui morar num monastério no sul da Índia, onde eu passei 12 anos estudando. Eu, principalmente, tinha encontrado uma pessoa que era um exemplo para mim daquilo que eu queria me tornar. Em inglês, a gente era um role model, exemplo mesmo de alguém que tivesse conseguido algo que eu queria. E falei, esse é o exemplo que eu quero seguir. é claro que eu acredito que encontrar um estado de satisfação, de equilíbrio constante é um trabalho para uma vida inteira, não é uma coisa óbvia, mas, ao mesmo tempo, existem passos que a gente vai fazendo na vida e pequenos aspectos que podem nos ajudar bastante. Hoje, eu queria compartilhar algum deles com vocês. Não estou aqui para dar uma aula de filosofia, muito menos de budismo. Na verdade, não estou aqui para ensinar nada hoje. meu objetivo principalmente é compartilhar algumas coisas que eu acredito que são de benefício. Eu acho que podem ser para todos. Tá bom? Se no decorrer alguém tiver alguma pergunta, por favor, se você tem que ter vontade, diga. O contato que teve com o meu mestre há cinco anos foi no contexto que, na primeira vez que ele veio ao Brasil, meus pais ajudaram a organizar a visita dele, para fazer um favor a um casal de amigos. Foi dessa forma que eu conheci ele. E o que acontece foi que, nesses anos, tiveram várias coisas que eu fui aprendendo, contatos, tanto coisa por estudo mesmo, eu que vinha aqui no Brasil, nunca fui com a gente, não era um grande aluno, que era o melhor da classe, longe de ser isso. Foi uma realidade onde o estudo era ainda muito mais importante. O monastério na Índia se dá desde mais tempo até o fim, até a tarde. Aquilo dava, tinha sentido, fazia significado. Então, tem algumas coisas que eu acabei aprendendo, outras que eu acabei com experiência, que eu queria trazer alguma dessas para compartilhar hoje aqui com vocês. Um dos pontos fundamentais é o fato que, não importa onde a gente for, não importa a cultura, não importa a classe social, a educação que a gente, o estilo de vida que a gente tem, existe uma força muito grande que nos leva a fazer tudo aquilo que a gente faz. E a mesma força que se encontra em cada um, em qualquer cultura, em qualquer lugar. que é uma profunda vontade de ser feliz e de não sofrer. A gente tem uma força que qualquer coisa que se manifeste como sofrimento, a gente quer evitar. E qualquer coisa que a gente veja como algo que vai nos trazer felicidade, a gente vai atrás. Então, qualquer pessoa, no final das contas, faz tudo o que faz achando que é o melhor para a própria felicidade. Muitas vezes, a gente faz isso guiados pela nossa própria ignorância também. A gente acha que é o melhor quando a gente fazia que não era o melhor. Normal para todos nós. Porém, nesse processo, é importante a gente olhar um pouco e ver que tem, como eu posso dizer, formas diferentes de fazer as mesmas coisas para viver de uma forma com mais harmonia e equilíbrio. a nossa tendência normalmente acaba tendo de viver a vida como se nós fôssemos com uma folha no meio do vento, no qual as experiências de vida que a gente tem, o estado emocional no qual a gente vive interior, é como se o nosso estado interior fosse um simples resultado do mundo no qual nós vivemos. Ou seja, eu estou bem por quê? Porque isso está dando certo, porque aquela coisa aconteceu, porque aquilo foi daquele jeito, então eu estou feliz e estou bem satisfeito. Hoje eu estou mal, estou triste, estou com raiva, seja o que for, por quê? Porque aquela pessoa fez isso, porque aquilo não foi daquele jeito, porque aquela outra coisa aconteceu daquela outra maneira e assim por diante. Então, diante disso, a gente acaba vivendo que uma constante expectativa de fazer com que as condições da nossa volta, o mundo da nossa volta seja da forma como a gente acha que ele deve ser, e o dia que tudo estiver no seu bebido, lugar, eu vou ser feliz. Isso acaba, muitas vezes, criando essa expectativa. Não é algo racional, conceitual. Porém, se a gente parar para observar, dentro da gente mesmo, a gente tem uma expectativa. Se isso der certo, se aquilo arrumar, se isso for desse jeito, vai estar tudo bem. E muitas vezes, o que acontece é, primeiro, é um problema, a gente pensa, nossa, agora foi esse problema no trabalho. Nossa, se isso resolver, vai estar tudo bem. Aí aquilo resolve, ou não resolve, depois tem outro, aquilo acaba, depois deixa ser um problema, porque a gente já não tem mais de acontecer. Mas, aí o que acontece, tem outro. Então, a regra é muito simples. Quando se acaba um problema, quando se resolve um problema, o que acontece? Surge. pelo menos mais um. Então, eu pelo menos, não que eu não tenha havido muitos anos de vida, mas nesses poucos anos que eu pude vivenciar, eu nunca passei um momento da minha vida, e olha, eu tenho uma ótima vida, mas eu nunca passei um momento no qual não existisse nenhum problema, no qual tudo estivesse bem, no qual tudo estivesse perfeito. Eu, pessoalmente, nunca passei por um momento assim. Não só isso, mas como se a gente parar para observar, na nossa vida, e no todo, tanto individualmente, como socialmente, a vida é cíclica. Tem momentos melhores, momentos piores, aí depois tem momentos melhores, aí tem momentos piores, você trabalha no mercado financeiro, etc. Existe alguma possibilidade que o mercado financeiro seja bem tristado, crescendo, sempre da mesma, idêntica maneira? Não existe essa possibilidade. Sempre sobe, desce, sobe, desce. O mais engraçado é que quando desce, a gente tem a expectativa que tem que subir. Quando sobe, a gente dá a expectativa que não deve cair. Porém, existe essa possibilidade? A realidade é que não. Então, a gente passa muitas vezes boa parte da nossa energia, do nosso espaço interior, a gente passa ocupado e a gente acaba sendo profundamente influenciado pelo fato que a gente cria uma expectativa que as coisas têm que ser de uma certa maneira e para que eu possa encontrar um estado de estabilidade, de alegria, para que eu esteja bem, as coisas têm que ser de uma certa maneira. aí por um momento elas se tornam, elas só acabam ficando do jeito como a gente espera, aí parece que está tudo bem e daqui a pouco alguma coisa já não está no seu lugar, aí de novo pensar não ter bem de novo, a gente fica nesse constante, esse sobe, desce. E uma vez eu entendi uma coisa que para mim pessoalmente mudou a minha vida. Eu já faço bastante tempo, mas parece simples. É simples, mas muitas vezes as coisas mais simples não são as mais fáceis. mas uma coisa é entender, outra coisa é interiorizar aquilo. Então, se fez, me lembro, eu estava na Itália aquele dia, o momento eu estava no carro indo na frente do lago lá com muita chuva, não sei porque foi naquele momento que caiu a ficha, realmente, não sei se sabe porquê, mas é naquele momento que caiu a ficha. O que caiu a ficha naquele momento foi problemas existem e vão sempre existir. Aí me deu um alívio, mas um alívio muito grande. Porque se problemas existem e vão sempre existir, eu não posso passar a minha vida na preocupação de resolver os problemas. Ou seja, os problemas existem para serem resolvidos. Porque se não, não são problemas. O que não tem solução, solucionado está. Ou melhor, o que não tem solução, é fato. se tem uma situação e ela não tem solução, por exemplo, eu adoro o sol, não gosto da noite, gosto da noite, mas digamos que eu não gosto da noite. Aí eu posso ficar chateado quando o sol está supondo. É um problema isso? O fato que o sol suponha um problema? não é só que a única solução que teria passar seis meses no Polo Norte, seis meses no Polo Sul. Caso contrário, é um fato, né? Então, o que acontece é que aquilo que não tem solução, efetivamente, é fato. Aquilo que é um problema, quer dizer que existe uma possibilidade. Então, problemas existem para serem resolvidos. Eu, pessoalmente, na minha vida, fiz um momento no qual estava tudo muito bem. Eu estava na noite e não tinha nenhum problema, assim, estava bem feliz com tudo. Eu me lembro que eu fiz um pedido interno, assim, eu falei, você precisa passar por alguma dificuldade, porque, senão, como para aprender, está muito fácil, de um jeito, eu preciso só pedir também. Aí já começaram a acontecer várias coisas que foram desencadeadas de um com o outro, mas, hoje, olhando as dificuldades que eu passei, isso, foram pequenas, muitas vezes. eu agradeço profundamente, porque, ao mesmo tempo, a pessoa que eu sou hoje, aquilo que eu aprendi, foi diante das dificuldades que eu me dei ao mesmo tempo. Então, o ponto é, problemas existem, vão sempre existir, porém, a minha vida não deve ser baseada e o objetivo dela não é resolver os problemas, porque a ideia de querer resolver sempre os problemas parte do conceito de quando todos os problemas vão estar resolvidos, eu vou estar bem e vou ser feliz. isso é uma ilusão. Ou não? A gente sabe isso pela nossa própria experiência. Que quando uma coisa vai, aí primeiro é o problema financeiro, resolve o problema financeiro, depois tem o problema de saúde. É quando aquilo está resolvido, daqui a pouco é o relacionamento. É quando é isso, aquilo. É sempre assim. acontece. A minha sensação que me dá, eu me relaciono com muitas pessoas também no centro budista onde eu moro. E é um pouco como, eu vi naquela imagem do desenho animado, onde está no barco e começa a entrar água por um lugar, aí vai lá e tampa aquele buraco, de repente sai por outro, aí tampa aquele, aí sai pelo outro. Sempre assim, resolve num lugar, fora em outro. Quando vai lá, tem uma pessoa que está mal, você vai lá, ajuda, aquela pessoa está melhor, daqui a pouco já é o outro que está com problema, aí responde uma história todo mundo junto. Acontece normal. Então, a pergunta é, já que problemas vão sempre sentir, se eu quero encontrar um estado de equilíbrio na minha vida, se eu quero estar bem comigo mesmo e com os outros, onde eu devo colocar a minha energia? Eu queria trazer para vocês hoje dois pontos que vão nos levar à gratidão. O primeiro é saber dividir um pouco os tipos de sofrimentos, de dificuldades que a gente tem e o segundo é um ponto fundamental de comunidade com eles, que serve para tudo. Existe um ensinamento no budismo que divide o sofrimento em quatro tipos, que é o sofrimento físico, sofrimento material, sofrimento social e sofrimento mental. sofrimento físico, qual é? Dor de cabeça, cólica, calor, frio, fome, sede, etc, etc. Dor no corpo, etc. para o sofrimento físico, o que a gente deve fazer? Cuidar o médico, mas na verdade o ideal seria muito bem, vamos comer aquilo que faz bem, não aquilo que a gente gosta, vamos fazer o exercício, mas também não exagerar demais, vamos fazer as coisas que efetivamente nos ajudam e nos fazem bem para cuidar da nossa saúde, ok? Eu não sou bom nisso, eu não vou falar sobre isso aqui. Eu acho que a gente sabe muito, isso aqui é muito melhor porque sobre isso é parte, a gente já faz parte da nossa cultura, mas o fato é, problema no corpo, como cuidar do corpo, meditar ajuda ali, ajuda também. Porém, eu estou com uma grande dor no vínculo, no médico, meditar vai ajudar a acalmar um pouco, mas tem que ir no médico, ok? E uma coisa, só rapidamente falando sobre o problema do sofrimento físico, que é um ponto importantíssimo, a gente tem a tendência de querer eliminar o sintoma, e não cuidar da causa. Eliminar o sintoma apenas vai fazer com que a doença se manifeste de novo de outra maneira. E cuidar da doença sem cuidar da causa vai fazer com que a doença volte de novo de outra maneira também. Isso é um ponto fundamental que ele serve para tudo. Como eu disse, você trabalhando no mercado financeiro, eu não entendo nada disso tudo, mas se a gente for olhar, quando tem um problema numa crise econômica, em qualquer problema que seja mesmo no mercado financeiro, existe um sintoma. Mas o que é importante para a gente precisar de um longo prazo? Entender a causa. E se a gente continua repetindo aquela mesma causa, o sintoma vai voltar de um jeito ou de outro. Tem tudo na vida. Nos relacionamentos, na relação à saúde, de qualquer coisa. O problema é que se eu estou com dor de cabeça, o que a gente tenta fazer normalmente? Eliminar a dor de cabeça. A gente não vai se perguntar, nossa, será que eu comi alguma coisa que não foi certa para mim? Será que eu não estou dormindo direito? Será que eu estou muito estressado? Será que a luz do lugar onde eu estou que não é boa para mim? O que será que está fazendo com que engere essa dor de cabeça que tem que ser repetida a cada semana? Quando volta, acaba vindo pior ainda. o fato qualquer. A gente tem que cuidar da causa. É mais difícil? É. Porém, é aquilo que nos traz uma solução a médio e longo prazo. Em relação ao corpo também, é importante, sim, vamos cuidar dos sintomas, porque a dor, ela é importante. A dor é importante. Já viram alguma vez em documentário alguma coisa sobre as pessoas que nascem com uma doença que não sentem dor? porque eu já vi uma vez em documentário sobre isso, é horrível. Você vê essas crianças de oito anos, sete anos, todas quebradas, todas quebradas, porque não sentem dor. Vai lá, coloca a mão no fogo, ó, está saindo que bacinha. E queima tudo e a pessoa está toda quebrada, você bate em qualquer canto, eu não tenho o mínimo de consciência. O que é a dor? A dor. Quando a gente sente uma dor física, mental, emocional, de qualquer forma, na sociedade é o mesmo também. A dor, ela é um alarme que toca. Quer dizer, algo está errado. Mas qual é a nossa tendência? Desliga o alarme. O importante é que o alarme esteja desligado. Aí vai lá, o alarme toca de novo, aí vai lá, desliga o alarme. Está pegando fogo, não importa. O importante é que o alarme pare de escutar. se o alarme toca é porque tem uma razão. Se a gente está aqui e o alarme começa a tocar, a gente vai procurar onde desligar o alarme ou vamos procurar sair daqui porque deve ter algum problema? A gente vai procurar fugir, sair porque deve ter algum problema e a gente não quer ter o perigo dele. Mas a nossa tendência na vida, muitas vezes, é vamos apagar o alarme. Assim, na sociedade, assim, em várias coisas. Então, pelo menos, começando no corpo, que é uma forma mais simples, vamos lembrar que quando a gente tem uma dor, a dor serve para nos avisar que algo está errado no nosso estilo de vida, na nossa dieta, no nosso corpo, algo está errado. Então, vamos cuidar daquilo que está errado. E, normalmente, quando se manifesta a dor, o sintoma, é porque já faz algum tempo que alguma coisa está errada. Não é imediato. Então, isso é um ponto importante que eu queria só uma parêntese rápida para ver. para a saúde, a gente tem que cuidar da causa, e não o resultado. A gente vive, hoje em dia, uma coisa muito séria, uma epidemia de câncer. Tem alguém aqui que não conhece alguém que teve ou que tenha câncer? Ninguém. Há uma epidemia. Eu conheço, eu tenho amigos que são cientistas de altíssimo nível fazendo pesquisas sobre as causas do câncer e como prevenir o câncer, etc. Uma das pesquisas principais que foram desenvolvidas na Europa, entre a Europa e os Estados Unidos, é o fato da conexão que existe entre câncer e açúcar. A gente pensa que a média, hoje em dia, nos Estados Unidos, e aqueles que no Brasil não seja muito diferente, é de 75 quilos por ano de açúcar branco. A gente, o corpo não está acostumado e não tem a capacidade de metabolizar. porém, isso quer dizer o quê? Mudar o estilo de vida. Essa é a maior dificuldade. Vários estudos mostram que a principal causa, a causa dessa amiga, a Paula Mucci, ela era diretora do maior instituto de pesquisa sobre o câncer na Itália. Aí, ela foi mandada embora porque quando o Berlusconi daram as políticas e a pesquisa dela não ia a favor das empresas farmacêuticas. Então, ela foi mandada embora e hoje, ela é chefe do departamento de pesquisa no Canadá, nos Estados Unidos, e duas universidades. Nas pesquisas dela, ela chega no resultado, com toda a palavra, ela pergunta, qual é a causa do câncer? Ela fala o estilo de vida moderna ocidental. Mucci, NU-C-C-I, eu acho que é com dois Bs, Paula Mucci. E acontece que, ela fala com todas as palavras, a causa do câncer é, não é genética, não é ambiental, em todos os aspectos juntos, mas é o estilo de vida moderna. Começa no ocidente, mas hoje tem tudo quanto é lugar. Qualquer problema, que para mudar isso, tem que mudar muita coisa. A gente não quer promover várias razões como um todo. Mas isso é só para dizer que, se a gente quer que um sintoma acabe, é importante a gente ir atrás da causa. Então, aquilo que a gente fala a cuidar do corpo parece simples, mas não é tão óbvio assim também. Muito bem. Segundo tipo de sofrimento, sofrimento do corpo, sofrimento material. O sofrimento material espetivo, real, é quando a gente não tem os recursos necessários para a nossa própria sobrevivência. Acontece a gente não ter os recursos que são necessários para a nossa sobrevivência, isso vai gerar mais sofrimento. Não tenho comida, não tenho água, não tenho lugar onde eu posso viver, não tenho como me proteger do frio ou do calor, não tenho como cuidar da minha saúde, não tenho como ter coisas básicas e fundamentais para a nossa sobrevivência. porém, a gente sofre por coisas materiais ou não? Sim. Eu me lembro uma vez eu estava num restaurante em Itália junto com um amigo e eu fiquei observando e me divertindo, na verdade. Ele estava lá com o irmão dele e eles dois são homens de negócios, de investimentos e tal. E na Itália tem uns restaurantes vinhos que nós, umas tratorias onde vai gente de tudo quanto é nível. Então, estavam eles lá e do lado deles estão todos os dias almoçados, pessoal de vários escritórios e tal. Ao mesmo tempo tem os pedreiros também comendo no mesmo restaurante, várias pessoas. Aí, um dia, como tinha começado o período da crise econômica pior na Europa, eles tinham perdido muito dinheiro com investimento e com coisa e estavam lá super preocupados, mal pra caramba disso. Aí, na mesa do lado, meio junto, tinham, eu acho que tinham alguns pedreiros, outras pessoas que estavam lá e olharam para eles e falaram, esse problema a gente não tem não. Aí, a gente faz a nossa vidinha também com o que a gente tem, esse tipo de sofrimento a gente não tem. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, se diz que a gente sofre mais porque a gente não tem o que a gente quer ou a gente não tem o que a gente precisa. Se a gente for olhar, é o que a gente quer. o problema qual é? A gente acaba criando necessidades desnecessárias, tanto por influência quanto por vontade, por desejo. A gente acaba justificando. Mas, se a gente parar para sofrer os sofrimentos materiais que cada um de nós temos, não é porque a gente falta algo ou a gente não conseguiu algo ou a gente perdeu algo que verdadeiramente a gente precisa para a nossa subsistência. a maioria das vezes é porque a gente não tem aquilo que a gente quer ou o que a gente acha que a gente deveria ter. Um dos pontos fundamentais em lidar com o sofrimento material é fazer uma distinção clara entre o que eu quero e o que eu preciso. diante disso, isso vai nos dar um nível de riqueza maior. Porque a definição que eu acredito de riqueza e pobreza é rico aquele que é satisfeito. é pobre aquele que é insatisfeito. Não é através de um certo número no banco ou seja o que for. Não é isso que vai trazer isso ou não. Eu conheço pessoas que têm uma quantidade de bens materiais enormes mas também eu tenho que ser muito pobres. Que nunca é bastante que está sempre sentindo que não tem o bastante e que está lá reclamando da vida. E como eu conheci e convivi com pessoas que não tinham praticamente quase nada materialmente no monastério isso era muito comum e extremamente felizes e satisfeitas. Muito ricas nesse sentido. E uma das coisas rapidamente nesse ponto quando a gente pega e vai comprar alguma coisa a gente usa o dinheiro. Porém o dinheiro que a gente usa a gente ganhou esse dinheiro. A gente ganhou ele de que maneira? Trabalhando, espero. o que acontece através do nosso trabalho a gente ganha o dinheiro e com esse dinheiro a gente compra coisas. O que isso quer dizer? Que na verdade o dinheiro não é nada mais nada menos do que uma forma de energia. Está representando o tempo o conhecimento a dedicação que a gente deu e troca a gente recebe aquilo que a gente chama papel pintado que a gente usa para adquirir bens etc. E na verdade quando eu vou lá e compro qualquer coisa o que eu estou gastando é o meu tempo que é a minha vida que é aquilo de mais precioso que eu tenho. Não apenas dinheiro. A gente acha assim que a gente envia o dinheiro como se fosse uma coisa desconectada do resto. Quando é tempo é energia. então aquilo que a gente tem de mais precioso do que ninguém pode devolver não tem como voltar a nossa vida. Se a gente fizer essa pequena distinção o que eu preciso e o que eu quero isso vai fazer uma bela diferença. Uma série eu aprendi e foi mais um exemplo do que uma explicação. A palavra eu quero não servia para nada. Eu preciso sim. Se eu fosse lá para um dos meus mestres com quem eu vivia eu ia lá e fui lá para ele eu quero isso. Ele vai falar eu vou isso. Quero vai ficar querendo. Aí eu preciso. Ah tudo bem de que forma eu posso te ajudar. Isso faz uma grande diferença. Então sem entrar agora em muitos detalhes simplesmente que a gente tem que estar tudo pequeno para dar a vida de uma forma radical de um dia para o outro. mas a gente se perguntar diante de um sofrimento material eu preciso mesmo disso ou não. Isso é uma coisa importante. A gente acaba ocupando uma parte grande da nossa vida até com os três sofrimentos relacionados ao dinheiro. São ensinamentos tradicionais do Dito que falam os três sofrimentos relacionados ao dinheiro. Que é o sofrimento de acumular não tem preciso ter vou investir uma grande parte de energia de tempo vou acabar tendo atitudes que não são legais vou acumular rancores e conflitos e coisas para conseguir ter algo. Muito bem consegui ter segundo sofrimento manter uma vez que eu cheguei em equipe pode virar novecentos? Não pode. Então se eu conseguir ter segundo sofrimento manter terceiro sofrimento fazer crescer. De mil tem que virar mil e quinhentos que tem que virar dois mil que tem que virar três mil que tem que virar cinco mil e assim a gente vai sempre indo e não é nem mais pelo uso infinito às vezes é pela necessidade de ter que ter mais é mais pela necessidade de possuir do que efetivamente da função que aquilo tem para a gente. Uma coisa que eu tentei aprender que para mim me ajuda bastante também não tem nada de errado em possuir qualquer coisa contanto que aquilo tem uma função clara e útil da gente. Então diante daquilo que a gente vai possuir e buscar a pergunta é tem uma função? Não tem uma função? Eu preciso? Eu não preciso? Pode até ser como uma vez uma senhora que eu admiro muito que eu conheça depois que eu estava falando uma fala conectada com isso ela veio para mim no final e falou Ah, eu tenho um problema lama eu tenho muitas joias e essas joias eu gosto muito delas eu sei que seria muito bom para vender porque eu nunca nem tenho mais para onde ir para essas joias eu não uso elas mais de verdade eu podia vender elas dar um bom uso para elas mas eu não consigo será que eu estou tendo coisa sem uma função? o que eu faço é que toda semana eu vou lá abro a joia e me lembro do momento quando eu ganhei aquela joia do meu marido que já faleceu eu olho a outra lembro aquela vez que eu usei aquela joia era tal festa e lembro do meu filho que também já faleceu naquele caso e lembro disso e aquilo eu falei Ah, não ela tem uma função qual é a função? de reconectar com boas memórias que você tem ela tem uma função então o importante é que as coisas que a gente possui elas têm uma função da nossa e não apenas possuir por possuir é a matéria as coisas que eu possuo são os bens que tem que existir em minha função e não eu em função deles porque a gente acaba muitas vezes se tornando escravo dos bens eu até me lembro uma pessoa conhecida que queria muito aprender a meditar uma pessoa extremamente rica dona de banco de investimento na sua vida não consegue achar um fim de semana então no final das contas o que a gente tem de mais precioso é a vida a vida é feita do presente das escolhas que a gente faz do tempo que a gente tem muitas vezes a gente acaba se tornando escravo porque a gente vive a serviço dos bens e não ao contrário isso é um ponto sobre o segundo tipo de sofrimento de sofrimentos materiais são pequenas reflexões mudando uma atitude ou outra já faz uma bela diferença o terceiro sofrimento que é mais difícil ainda mais profundo é o sofrimento social é o sofrimento que a gente tem nos relacionamentos se a gente for observar sofrimentos mais profundos eles são físicos materiais ou sociais ou seja baseados nos relacionamentos das pessoas são mais relacionamentos minha mãe como psicóloga uma vez eu conversando com ela ela me falou olha ela trabalha principalmente com pacientes terminais a gente acha que quando vem um paciente terminal está com problema fim da vida com dores tratamentos loucos e tudo mais que a pessoa o problema dela é o medo da morte ou a doença dela ou como lidar com a dor etc, etc errada 99% talvez 95% um pouco de desconto mas a grande grande maioria dos problemas que as pessoas trazem no começo é essa minha doença mas está de dois minutos o que que é? porque é o meu marido porque é a minha esposa porque é o meu filho porque é o meu pai porque isso porque aquilo são problemas de relacionamento isso é algo que está presente na nossa vida em geral como um povo como lidar com isso? eu vou trazer uma pequena reflexão que pode ajudar isso está relacionado não apenas em relação a família mas quando a gente olha no trabalho muitas vezes os conflitos que a gente vive são por razões objetivas e práticas ou também são por razões dos relacionamentos com um e com o outro a gente tem dificuldades em nível humano mesmo eu nunca trabalhei numa corporação na experiência de vocês onde que cria mais conflito razões objetivas práticas pontuais ou são razões subjetivas da forma do caráter de um e do outro e entra em um nível muito mais pessoal a gente pode olhar o que cria mais problemas dentro da empresa a falta de conhecimento nas pessoas que trabalham é uma falta de estabilidade emocional a falta de estabilidade emocional por isso eu pessoalmente acredito que na formação profissional deveria ser uma parte importante fundamental de estabilidade emocional e tem técnicas que ajudam para várias coisas na vida porque a nossa formação normalmente ela é baseada em conhecimento metas só que o problema é que quem tem que levar e atingir as metas e aplicar o conhecimento somos nós seres humanos que temos que nos relacionar entre nós e é aí que criamos problemas é aí que acaba empacando acaba dando conflitos e problemas etc então tem um pequeno conselho nesse ponto a gente poderia parar dias falando sobre isso mas não vamos entrar nesse início agora em uma forma muito profunda acontece o seguinte quando a gente está diante de uma pessoa independentemente de quem ela seja a gente vai se relacionar com ela através de uma imagem a gente tem uma imagem idealizada em outras palavras a gente tem um preconceito não pode entender o sentido da palavra pré-conceito a gente tem uma imagem mental de como a pessoa é segundo nós de como ela deve ser o que acontece eu te encontro hoje a gente se conhece vai lá a gente tem uma imagem daquela pessoa eu fui lá eu te vi te conheci conversamos trabalhamos juntos etc eu saio primeira vez que eu te vejo estou indo para casa eu penso na pessoa quando eu estou em panela eu tenho uma certa ideia de quem é aquela pessoa eu tenho uma certa caricatura da pessoa eu consigo desenhar ela de alguma maneira aí eu vou encontrar ela semana que vem quando eu estou indo eu encontro com ela na semana que vem quem eu acho que eu vou encontrar a mesma pessoa ou alguém um pouco diferente a mesma pessoa existe alguma possibilidade que ela seja a mesma e vinte para a pessoa nenhuma acontece que aquele dia que eu vou rever ela ela vai acabar manifestando e mostrando aspectos dela que eu não tinha percebido posso ficar chateado mas eu posso ficar chateado na minha loucura dizendo que você não deveria ser assim isso não é você como que você está me dizendo isso como que você está fazendo isso porque na imagem que eu tenho de você isso não está contemplado para complicar um pouquinho mais a gente coloca as pessoas em caixinhas são categorias pai, mãe, tio, amigo, amiga marido, esposa, filhos chefe sei lá a gente vai ter empregado a gente vai ter várias categorias no qual a gente vai colocando as pessoas para cada uma dessas categorias a gente tem uma imagem idealizada se a pessoa é sei lá pai tem que ser tem que ter essas características se ela é chefe tem que ser aquela se o empregado tem que ter isso se ela é empregada daquele setor tem que ter isso se é daquela outra coisa tem que ser daquele jeito a gente tem preconceitos e o que acontece quando a pessoa na nossa frente não encaixa na caixinha que a gente deu para ela muitas vezes tem tanto caminho a gente foi lá preparou uma caixinha para ela deu para ela a caixinha só que ela não encaixa na caixinha a gente tem a culpa a nossa forma de viver é dela, claro eu fui lá com maior cuidado preparei uma caixinha para você mas não está cabendo nela a culpa é sua é claro que a realidade não é assim mas quantos confiores itens não acabam girando então os primeiros pontos é tentar se relacionar com as pessoas fora dos caixinhos um exercício que é legal é a gente olhar para outra pessoa e tentar se relacionar com ela fora de todos os caixinhos pai, mãe, filho tio, amigo chefe, empregado qualquer contexto que seja tirar é um ser humano que está na minha frente primeiro conseguir ver o outro como uma pessoa essa pessoa por acaso tem essa função porém antes de tudo é ser humano e diante disso a gente tentar ver e entender o outro além desses preconceitos que a gente acaba criando essas imagens idealizadas que a gente tem claro que eu posso dizer olha na relação que a gente tem seria bom se você pudesse agir dessa forma fazer isso aquilo ter essa atitude você não tem muito bem vamos aceitar aceitar não quer dizer se submeter quer dizer colocar energia na solução não ficar preso no problema você não é da forma como eu acho que você deveria ser muito bem o que eu posso fazer para interagir com você para que você seja melhor ou para que a nossa relação seja melhor através de uma interação de outra maneira então ser pró-ativos diante dessa relação eu acabo algumas vezes tendo problema com algumas pessoas porque as pessoas entram comigo e acabam vindo reclamar de outras pessoas isso acontece com todo mundo e o que eu passo é que eu não gosto se você vem reclamar comigo do fulano eu não vou falar sobre o fulano mas é o que as pessoas não me querem se eu venho falar com você mal do fulano o que eu quero é que você fale mal do fulano mas a atitude que eu tento ter normalmente é se você vem comigo conversar e falar mal do fulano eu vou tentar falar com você o que eu e você podemos fazer para melhorar a situação com o fulano porque nós dois podemos passar uma vida inteira falando mal dele falando o que ele deveria fazer não vai resolver nada se eu estou lutando o meu tempo a minha vida para falar com você juntos vamos tentar fazer algo que traga algum resultado que tenha algum benefício ou se o problema temos um conflito uma dificuldade com aquela pessoa o que eu e você podemos fazer já que nós dois estamos falando para tentar melhorar a relação com aquela pessoa nesse ponto eu acho que a gente tem um exercício de ter consciência de si mesmo porque a partir do momento que eu e você conversamos o que pode ser melhorado na relação com o fulano eu então também estou entregando a minha própria experiência naquilo que é correto e se eu não tiver essa maturidade eu acabo influenciando da forma com que eu quero e julgando o que seja ou não correto e muitas vezes essa percepção não é correta correto o que acontece porém é o fato da gente primeiro partir do princípio que é tem um conflito aquela pessoa poderia fazer muitas coisas que seriam boas porém eu não tenho poder algum sobre ela eu concordo que seria bom se ela tivesse essa atitude ou aquela atitude ou deixar de ter essa ou aquela atitude a gente pode passar horas encontrando defeitos na outra pessoa isso é fácil mas não vai resolver nada porque nenhum de nós tem o poder de ir lá e mexer nela e mudar alguma coisa nela o único poder de mudança que existe em uma outra pessoa é a interação com aquela pessoa o único poder que nós temos é interagir uns com os outros e através dessa interação fazer uma mudança o ponto é o que eu posso fazer é claro quanto maior for a minha maturidade de me entender e me ver melhor eu vou poder interagir quanto mais menor for a minha maturidade mais eu ficar apontando o dedo no outro e dando a culpa pra ele aí ele apontou o dedo pra mim eu apontou o dedo pra ele e afinal tá um batendo no outro então o que acontece é algumas vezes as pessoas acabam ficando chateadas comigo porque venham tanto filano quanto ciclano falar comigo um mal do outro e eu tento em cada um deles ver o que que eles podem fazer diante daquilo e um acha que eu tô do lado do outro e pode acontecer de se juntarem e falar pelo menos junto mas o que acontece é o fato que nos nossos relacionamentos se a gente começar a ter a atitude de entender o que eu posso fazer diante da minha forma de se relacionar para interagir de uma forma melhor com o mundo que tá à minha volta com as pessoas porque eu não tenho nenhuma capacidade de mudar o comportamento e a atitude de ninguém nem dos meus filhos ou dos meus pais ou da pessoa com quem eu vivo não tem essa capacidade o que eu posso é interagir dessa forma de influenciar e ajudar vamos lá vamos lá ok quarto ponto sofrimento mental se a gente colocar na balança o que a gente tem mais sofrimento físico ou sofrimento mental sofrimento mental sofrimento mental tá relacionado a dois duas categorias que a gente for dividir o sofrimento mental relacionado ao passado e futuro e o sofrimento mental relacionado ao presente a gente sofre mais pelo passado e pelo futuro ou pelo presente a gente sofre mais pelo que aconteceu e quem sabe o que irá acontecer ou a gente sofre mais pelo que está acontecendo no momento presente nesse instante tem quem mais que é futuro tem quem mais que é passado mas claro ninguém sofre pelo presente muitas vezes eu perco várias pessoas que passam a vida e estão reclamando mas na hora que tem um problema de verdade sabem me dar super bem com ele a gente é esquisito tem pessoas por exemplo que eu conheço que quando está tudo bem ficam mal quando a coisa está difícil aí tem uma coisa de verdade para estar ruim aí elas se dão super bem estão cheias de energia e conseguem lidar com o problema e resolve acha a solução e vai lá e está bem mas quando o problema não está lá ela passa muito mais tempo se pré-sofrendo e re-sofrendo do que no sofrimento em si então diante disso um dos aspectos importantes é a gente lembrar que o futuro é incerto ninguém sabe verdadeiramente o que vai acontecer e de que forma vai ser quantas vezes na nossa vida a gente já não viu coisas que a gente pensava que iam ser de um jeito serem completamente diferentes quantas vezes na nossa vida pessoal na vida profissional na sociedade eu falo no meio religioso eu já vi que ficou em outro lugar quantas vezes que a gente já não viu acontecer coisas que a gente nunca teria nem conseguido imaginar que aconteceriam boas e ruins então o fato é a gente se projeta no futuro a gente imagina o amanhã porém o que acontece quando o amanhã não corresponde com a imagem que a gente gerou dele é o comum e a gente ficar numa boa com isso ou a gente acaba se estressando e procurando um culpado a nossa tendência é o susto presente não é o que eu imaginei que ele deveria ter sido o amanhã quando se torna hoje não é o que eu imaginava que deveria ter sido de quem é a culpa porque o meu roteiro foi bem feito algum ator foi da sua parte rada só que o fato é qual que é o nosso nível de capacidade verdadeiro de prever o futuro físico a gente pode imaginar a nossa própria ação onde ela vai mas na interação do todo como prever o mercado é possível verdadeiramente ter uma previsão real do mercado a gente pode ter uma ideia sabe que isso é assim quem sabe vai acontecer aquilo as pessoas são influenciadas por isso por aquilo e isso vai levar para uma quanto mais ampla por a visão mais assertiva é a previsão correto ampla e detalhada se tem que ver porque são os mínimos detalhes que fazem a diferença no final então por isso que se diz que a gente está no sábado basta e profunda tem que ser realizada basta que tem que olhar em todos os lugares tem que ser profunda porque não pode ficar na superfície quanto mais a gente tiver uma visão vasta e profunda de qualquer coisa com mais facilidade a gente vai poder prever de que forma que aquilo vai acabar se desencadeando porém mesmo assim a gente não tem nenhum controle ninguém tem a certeza de verdade como as coisas vão ser isso é fato correto então por que que a gente acaba se frustrando quando o futuro se torna presente e não é da forma como a gente achava que deveria ser a gente cria expectativas e a gente tem um apego muito forte que eu acho que é o maior de todos os nossos apegos é o apego pela realidade assim como a gente acha que ela deveria ser relacionamentos trabalho físico sociedade qualquer coisa a gente acaba tendo uma nossa visão a gente acaba colocando as pecinhas de um a gente acha que vai ser de um jeito cria expectativa aquilo não acontece da forma como a gente achava a gente fica satinado a gente sofre e não só isso a gente procura um culpado a gente também vem de uma cultura de um contexto no qual a gente está sempre procurando um culpado e para piorar a coisa não só a gente procura um culpado mas quando a gente procura um culpado a gente procura uma solução mas desde quando um problema uma situação difícil ela é causada por causa de um culpado nunca é um conjunto de coisas a gente olha a nossa situação social no Brasil hoje social, econômica política não é das melhores certo acho que isso é algo que todos estamos de acordo qual é a causa? é única? não ela é imediata ou é um acumular de coisas no decorrer de séculos na verdade e tem situações que a gente vive hoje que são resultados de escolhas e ações que foram feitas lá atrás muitas então se as causas são várias e ao mesmo tempo são longas no tempo como uma doença se eu tenho uma doença crônica e a causa vem lá de trás a solução ela é imediata ou ela é gradual? gradual é tomar o remedinho todo dia fazer um exercício todo dia mudar o comportamento e a dieta todo dia e quem sabe essa vida não tem o tempo para curar então o que acontece é diante de um problema que as causas são várias não são imediatas mas vem no decorrer até de séculos é por isso mas décadas com o mínimo a solução existe uma só solução? as soluções conjuntas são imediatas ou devem ser graduais e daqui quem sabe 20 talvez eu imagino 50 anos a gente consegue ter um resultado concreto eu vejo dessa maneira são vários pontos que a gente tem que ir trabalhando colocando energia em vários aspectos e devagarzinho isso vai criando uma mudança uma interdependência que vai levar um dia para a gente poder ver aquilo de uma certa maneira mas a nossa atitude espontânea a gente procura uma solução ou a gente tenta agir em vários cantos procurando a solução de várias formas muitas vezes a gente procura uma solução uma coisa que eu percebo é que na maioria das vezes uma ação menor que seja e aparentemente sem importância ela tem uma importância gigantesca que a curto prazo a gente não consegue enxergar com certeza isso é existe um existe um cientista eu conheço um ano que não era muito livre de nomes ele fazia cálculos de probabilidade e ele foi primeiro a pegar os cálculos de probabilidade e colocam em computadores temos os primeiros computadores então ele fez um trabalho junto com a IBM aqui os computadores de armário ainda ele conseguiu pegar os cálculos de probabilidade e colocar usando o computador ele conseguia na época trabalhar se eu não me engano com 12 dígitos depois do zero depois da vírgula tinham 12 dígitos e na época já uma coisa incrível aí ele feitou todos os cálculos com 12 dígitos aí depois na época com a IBM conseguiu os computadores foram melhorando no meio tempo e conseguiu os computadores tinham sei lá eram 16 dígitos ou 20 dígitos eram mais dígitos depois do zero depois da vírgula tinham mais dígitos e refei exatamente os mesmos cálculos levando em consideração aquele 0,0000000001 aquele numerinho lá insignificante e o que aconteceu é que o resultado final foi completamente diferente e disse uma frase que ele disse que era algo como o bater das asas de uma borboleta num lado do mundo vai influenciar e vai criar um furacão do outro lado do mundo porque aquela pequena ação não faz a diferença se a gente parar pra pensar na nossa própria vida existem muitas coisas pequenas palavras que a gente disse ações que a gente teve o fato de ter escutado alguém ter tido uma ideia estar num momento naquele lugar que a gente nem imaginava estar pequenas coisas que se não fossem por elas esse momento hoje aqui não existiria da forma como ele é de nós muitos eu penso na minha vida posso ser um aluno delito então cada ação ela é extremamente importante então o que ocorre é que a gente vê que o futuro é incerto isso é parceiro não é um problema é um fato o problema é a gente ter uma expectativa sobre como as coisas devem ser é isso que acaba criando o sofrimento diante disso nada acontece por causa de uma única causa mas é um conjunto de causas de condições no momento presente uma complexa interação porém da qual nós mesmos em cada ação que a gente faz ela é determinante para aquilo que ainda vai acontecer cada palavra que a gente diz cada escolha que a gente toma cada pensamento que a gente tem ele é determinante para o presente e para o futuro mas de uma forma bem prática o aspecto importante disso é quando a gente está diante de uma situação que a gente não gosta e acontece na vida de vez em quando a gente está diante de uma situação de qualquer forma que a gente não gosta uma das perguntas é eu não gosto pelo que ela é ou eu não gosto porque eu achava que deveria ser diferente se eu estou diante da mesma idêntica situação eu simplesmente vou lá e eu tiro qualquer expectativa que possa ter sido criada no passado eu simplesmente tento olhar aquilo sem tentar comparar com outras coisas do que era ou do que poderia ter sido eu simplesmente olho e olho por muita coisa e olho um dos problemas é que do momento no qual a gente cria expectativas do momento no qual a gente tem uma uma ideia uma imagem de como a coisa deve ser e ela não se torna daquele jeito ela não acontece do jeito como a gente acha que deveria ser a gente também fica preso naquela ideia que a gente tinha que não aconteceu e a gente não abre a nossa mente espaço para outras oportunidades que são pretensões do tempo a quantidade de coisas que acontecem são infinitas na verdade o momento de maior oportunidade que a gente olha a história são os momentos de crise são os momentos no qual aquilo que sempre foi padrão de repente não se sustenta mais e é necessária uma mudança mas o quanto a gente mais a gente fica preso na ideia de como a gente achava que deveria ser e acaba não sendo menos espaço a gente vai ter para se abrir para outras possibilidades de coisas que vão acontecendo que estão à nossa volta então eu acho que um dos aspectos importantes é a gente poder ter objetivos eu acredito que tem uma frase que me acompanha que é ter objetivos altos expectativas baixas de um esforço constante isso é possível através do fato de objetivo alto quer dizer imaginar o que eu gostaria ter um caminho a ser seguido ter metas importantes posso ter um objetivo relacionado ao meu corpo a minha família ao meu trabalho a sociedade na qual eu vivo eu vivo é importantíssimo ter objetivos interiores do que eu quero ser eu quero ser uma pessoa equilibrada satisfeita simpática comigo mesmo e com o mundo eu quero desenvolver uma atitude eu quero ser amoroso sem raiva sem inveja eu posso ter vários objetivos que estão colocados como que a gente vai conciliar o fato de ter um objetivo alto de uma expectativa baixa não conectar o objetivo com tempo e forma eu quero chegar lá vou fazer o melhor para chegar lá disso vem ter um esforço constante porém eu não tenho nenhum controle de quando vai ser e como vai ser e pode acontecer no meio do caminho que eu vejo que na verdade é melhor mudar de direção pode acontecer comigo já aconteceu uma direção na minha vida de estar seguindo numa direção na qual eu coloquei toda a minha energia de repente encontrar na minha frente um paredão assim enorme e não poder continuar não poder pular por cima dele não poder dar voltas eu falo faço o que? a vontade muitas vezes eu tento quebrar a parede no meu caso olhei bem e falei acho que até conseguiria quebrar a parede momentaneamente mas eu ia me machucar muito eu ia machucar as pessoas à minha volta também então o que é melhor seguir para outro caminho porque nas pernas eu ainda tomou para caminhar caminhos existem muitos não ficar espermeando porque não é do jeito que eu achava que eu ia acontecer eu coloquei muita energia e isso não é justo não é correto isso traz para um outro aspecto importante que vem junto que é a aceitação quando a gente fala sobre gratidão um dos pontos fundamentais para gratidão é a gente ter aceitação e ter uma baixa expectativa porque eu tenho um objetivo alto porque eu quero algo importante eu me projeto em algo que é legal que é bom quanto mais a gente puder ter um objetivo que transcende o dia a dia é melhor o ideal eu acredito isso é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes agora mas eu acho que o ideal para nós mesmo como seres humanos é poder ter um objetivo pelo menos um que transcende essa vida o qual a vida é vivida como um meio não como um fim por si só eu tenho um objetivo que pode ser aquele ah, viver não que essa sociedade seja uma sociedade mais justa equilibrada seja pelo meio ambiente seja para que uma tradição possa se manter em vida de geração geração pode ter vários objetivos seja desde que os meus filhos estejam bem e possam continuar bem depois de mim mas ter algum objetivo que possa transcender essa vida isso é algo que faz com que os problemas se tornem menores isso vive de uma forma mais é que nesse caso é nesse caso é um pouco complicado complicado porque por exemplo eu poderia dizer que não há outra vida e aí como seria isso de muito simples o fato de ter um objetivo que transcende essa vida não tem nenhum problema se não tiver outra vida eu acho muito melhor se não tiver outra vida se aqui acaba melhor para todo mundo eu não tenho muita preocupação no sentido que eu tenho uma boa vida acredito que você vai ter boa continuidade mas quando eu olho para o mundo a minha volta e falo que acaba tudo aqui muito melhor porém eu não acredito que você já tem o que acontece diante disso é o fato que o objetivo que transcende essa vida ele não é necessariamente como é por exemplo eu planto uma árvore que só vai dar frutos daqui a 70 anos é um objetivo que transcende essa vida estou fazendo aquilo para os outros que vão vir depois eu vou colocar sementes e regar essas sementes de uma sociedade melhor eu não vou ver os frutos disso nessa vida porém eu acredito nisso então eu vivo para um objetivo que transcende ela eu entendo que eu faço parte de algo que é muito maior do que a minha então existem várias formas de a gente poder fazer algo que transcende então ponto é o momento no qual eu tenho um objetivo maior mas eu não vivo na expectativa de esse objetivo que eu soube nesse esmaltes nesse tempo eu coloco a minha energia que ele vai acontecer mas não está sob o meu controle quando e como aquilo vai acontecer porque nenhum de nós tem controle sobre isso então eu vou colocar o melhor que eu posso diante daquilo que eu tenho isso é super importante viver de forma plena não importa o que eu for fazer eu vou colocar o melhor da minha energia naquilo da melhor não é a que eu posso e com aceitação aceitação para mim é um ponto fundamental uma palavra que muitas vezes não muito bem vista não muito bem digamos aceita até a gente tem a ideia que aceitação quer dizer uma submissão se eu tenho um grande nível de aceitação eu não coloco energia para nada não vou buscar a solução vou deixar que os outros façam o que eles querem vou deixar que tudo continue como está não é isso aceitação isso é submissão aceitação para mim quer dizer eu vou colocar energia na solução e não vou ficar preso no problema fazendo um exemplo o exemplo antigo dado nos textos antigos era estou caminhando e de repente eu recebo uma flechada qual que é o fato de não aceitar eu vou ficar discutindo de onde veio a flecha porque me deram a flechada eu não deveria ter recebido a flechada olha de que material que é feito a flecha e por isso olha o que que eu tenho que fazer procurar tirar a flecha se estou no meio da rua e um carro vem me atropelar passei no verde mas o carro não respeitou e está vindo em minha direção para me atropelar o que que quer dizer aceitar olhar para onde eu posso fugir para ir correndo não aceitar porque que o carro está vindo me atropelar não deveria ter vindo me atropelar isso não está certo o que que eu vou fazer mas por que será que ele tem alguma coisa contra de mim mas por que isso por que aquilo quantas vezes que diante de uma situação que a gente não gosta ao invés de a gente abrir a nossa mente para as possíveis soluções a gente fica preso no fato que aquilo simplesmente não deveria estar acontecendo e não deveria ser daquele jeito isso é não aceitação a gente fica preso no problema coloca na boca uma coisa que tem um gosto ruim qual é o melhor ou vai guspir ou vai me lir mas não vai ficar guardando na boca mas é o que a gente faz muitas vezes acontece pata uma situação ruim vai para casa reclamando aquilo ainda aí vai outro momento e leva aquilo ainda fica com aquilo fica levando mas é importante a gente usar as oportunidades tão maravilhosas que a gente tem de uma forma boa ter gratidão quer dizer reconhecer aquilo que nós possuímos como pessoa como filho como pai como marido como esposa como parte da sociedade em todos os aspectos que a gente tem a gente tem muita coisa na realidade a gente parasse para observar aquilo que a gente possui é algo extremamente valioso e aquilo que a gente possui de maior valor em parte não totalmente em grande parte dá para possuir isso totalmente não é da mesma coisa em parte é a nossa vida é nas nossas mãos a gente para para o mundo quantas pessoas tem no mundo hoje em dia mais ou menos 7 bilhões nunca contei mas eu acho que o que se diz é que se tem por volta de 7 bilhões de pessoas no mundo dessas 7 bilhões de pessoas quantas pessoas vivem abaixo do nível da pobreza se diz por volta de 2 bilhões e meio isso quer ter pessoas que acordam com fome vão dormir com fome e não tem perspectiva para o dia seguinte se eu vivo numa situação como essa eu tenho espaço interior para pensar na meditação desenvolver o amor e a paciência vamos ter uma correta visão da realidade mudar a nossa atitude qual que é a minha principal preocupação sobreviver eu preciso comer mesma coisa a gente pega e coloca a mão na dobradiça da porta e fecha a porta quero ver enquanto a mão está na dobradiça da porta parar para meditar e querer lá refletir sobre os problemas dos seres e vamos fazer o possível para que fizermos uma possibilidade no mundo melhor qual que é a nossa preocupação naquele momento tirar a mão da dobradiça o problema é que muita muita gente nesse planeta que nasce e vive entre aspas com a mão da dobradiça nós estamos livres disso existe por volta de 2 bilhões e meio de pessoas que vivem apenas acima da linha da pobreza ou seja no qual não tem nenhum outro espaço na vida a não ser a própria sobrevivência ok nós fazemos parte disso na realidade não pessoas que tem que trabalhar de uma forma quase escrava para poder ter o mínimo da própria sobrevivência aí depois disso tem uma parte grande das pessoas na qual acredito que a maioria é de nossa parte que a gente vive para a nossa sobrevivência a gente tem que trabalhar tem que dedicar por isso que eu falei em parte a gente tem essa liberdade mas ao mesmo tempo a gente tem o nosso tempo à disposição ou não a gente pode fazer escolha diante da nossa vida do que fazer com o nosso tempo da nossa vida a gente o que acontece é que diante disso a gente tem algo que é muito precioso que é a vida à nossa disposição porém quantos de nós não acabamos vivendo como escravos dos bens materiais como a gente disse antes vivendo para os bens materiais onde todo o nosso espaço é ocupado por isso normalmente o nosso espaço acaba sendo ocupado pelos bens materiais pelo poder pela imagem pelos prazeres e raramente a gente para para usar nossa vida como um meio para realizar algo tanto para nós quanto para os outros mas essa é uma oportunidade que a gente tem isso é algo extremamente precioso eu acredito que para fazer da nossa vida uma vida significativa tem dois aspectos fundamentais que são usar cada dia cada momento cada situação cada oportunidade que eu encontro diante de mim como um meio para que eu me encontre uma pessoa melhor porque onde é a verdade os dias vão passando a vida vai passando e muito antes do que a gente imagina a gente vai morrer o que a gente vai morrer tem um mundo jovem mas a morte chega mesmo que a gente tenha uma vida até 100 anos chega antes do que a gente imagina a vida passa rápido ou não daqui a pouco já é Natal de 2017 daqui a pouco já foi já chegou já passou uma coisa e outra a gente fica nessa coisa ainda mais na sociedade da forma como a gente vive que é muito frenético vai indo 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 ou indo ou indo ou indo indo ou indo 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 o que eu vou levar de antiga e ter essa oportunidade de poder fazer algo bom com a nossa vida ter a oportunidade de poder não ter que dedicar a nossa vida unicamente para a nossa sobrevivência e ter um espaço diante dela e poder se relacionar com as outras pessoas poder olhar nos olhos uns aos outros e fazer algo a primeira parte é chegar no fim do dia no fim da semana no fim do mês poder olhar e falar muito bem algo eu consigo aprender é algo melhor ou se melhorar como pessoa acho que isso é um aspecto muito importante independentemente se a gente segue ou não um caminho religioso espiritual mas eu acho que o processo de se desenvolver inteiramente como ser humano que pra mim é o que faz parte do caminho espiritual é uma necessidade de todos nós então isso tem que fazer parte tem estilo americano bullet points quais são os projetos para o próximo ano metas para o próximo mês ter mais paciência sentir menos inveja ter maior estabilidade coloca as metinhas as metas se alcançam sem fazer esforço e colocar energia para elas ou não a gente vai lá e preenche os bullet points as metas para o próximo mês ou para o próximo ano o fato de fazer as metas fazem o que elas aconteçam não o que elas têm que fazer dividindo em submetas e sub submetas e sub submetas e devagarzinho e agindo até que aquilo se realize a mesma coisa anteriormente se não tem esforço se não tem constância não tem resultado é um processo gradual então eles tomam os objetivos importantes para a vida ter essa oportunidade é algo muito especial o segundo ponto é fazer com que a nossa vida ajude a melhorar a qualidade da vida dos outros que estão a nossa volta cada um na própria possibilidade seja plantando árvore que seja sorrindo para aqueles que estão a nossa volta no nosso dia seja compartilhando o nosso conhecimento seja ajudando de qualquer forma que a gente puder mas isso a gente fazê-lo de forma consciente então quando a gente criar a consciência do dar a gente só pode dar quando a gente possui isso nos traz um nível de satisfação muito grande um nível de gratidão a gratidão é uma qualidade que nos traz espaço que nos traz possibilidade porque é onde a gente reconhece de possuir no momento no qual eu reconheço que eu tenho eu abro a possibilidade de dar e isso está com o mesmo tempo em que eu possa ir adiante em que eu possa compartilhar isso nos traz um nível de satisfação a alegria e a satisfação de dar é muito maior do que aquela de receber pessoalmente isso eu acredito profundamente então estou concluindo essa parte o que eu acredito é o fato que lembrar que cada dia da nossa vida é uma oportunidade que a gente tem ela é preciosa a gente tem aspectos maravilhosos na nossa vida eu uma vez bem rapidamente fui diagnosticado com uma doença no telos que depois não se degenerou poderia se degenerar mas não se degenerou por um breve momento eu pensei como seria não ver mais aí você dá valor quando a gente vê que é possível e real perder algo que a gente tem está no estado populato a gente valoriza quando perde mas não tem que perder para valorizar só reconhecer o que a gente tem em conta que a gente tem como a cidade em cada momento existem tantas possibilidades muito maiores do que aquelas que a gente tem mais conceitos viventes em cada momento e disso a gente vai se eu reconheço que eu tenho eu tenho gratidão você tem gratidão então nós vamos dar uma força para que a gente possa encontrar o caminho de um só ficar reclamando a gente vai ficar preso naquilo que não é e não olhar para aquilo que pode ser gostaria de abrir para perguntas antes de fazer uma conclusão e eu já vou aproveitar para fazer as duas perguntas a primeira é quanto a gratidão eu acabei fazendo uma conexão com as aulas da professora Goretti eu gosto bastante de idiomas e estudo alemão e ela explicando sobre o verbo agradecer que eu não vou lembrar como é em alemão mas ela diz o seguinte que você agradece alguma coisa a alguém então por exemplo eu posso agradecer a você a palestra então estou agradecendo pela palestra para você no caso da gratidão eu agradeço sei lá a minha vida boa o meu bom emprego minha mãe e meu pai que são maravilhosos a quem? essa é uma pergunta e a segunda pergunta é eu passei por um momento muito difícil esse ano porque mudei de área dentro da empresa e estreitei acho que a solução eu entrei depressão e graças a Deus eu saí e entendo hoje que eu saí porque eu estreitei os laços com Deus eu sou cristão sou católico e ficou claro para mim na tua aprendização que está conectadíssimo tudo o que você falou com a Bíblia com Jesus Cristo então eu queria saber qual é o relacionamento do Budismo com o que Jesus ensina e o que está no Novo Testamento que até então é que eu tenho lido e outra pessoa que me influencia muito é um filósofo um filósofo não um escritor um filósofo também é Routo do século XIX Fíodor de Foyevsky que de alguma forma você teve contato e se ele te influenciou obrigado parabéns pela palavra muito obrigado existem duas formas de ter gratidão uma forma é como você disse agradecer alguém e dentro disso quando a gente tem gratidão na vida que a gente tem a gente vai observar que a oportunidade que a gente tem na vida aquilo que a gente possui é apenas possível numa interdependência complexa de muitas pessoas e cada um tem a sua parte a gente está hoje aqui porque várias pessoas tiveram que fazer coisas que levaram esse momento a existir então a gente está quando a gente pega alguma coisa e a gente lê é porque alguém nos ensinou a ler e alguém nos deu a possibilidade de ir à escola e quando a gente começa a olhar nada vem do nada a gente não é essa ideia que a gente tem de total autonomia e autodidata do lugar na verdade todos estamos conectados uns com os outros então é o sentimento de agradecer a quem agradecer a todos aqueles que é o todo que fazem com que eu possa ter e ser aquilo que eu sou existe também a forma de ter gratidão que é antes de eu saber a quem agradecer mas é o simples fato de reconhecer que eu tenho algo precioso momento no qual reconheço que eu tenho algo que é precioso eu vou ter um sentimento de que bom que eu tenho isso e isso me dá a possibilidade de ir atrás e ver para quem eu posso agradecer são dois passos mesmo que eu não saiba para quem agradecer no momento no qual eu tenho algo que eu me sinto bem que bom que eu tenho isso isso já é um passo muito importante a gente pode direcionar de diferentes maneiras eu acredito que aquilo que eu tenho trazido hoje eu tenho pensado compartilhar com vocês são aspectos que para minha vida daquilo que eu vejo eles transcendem um pouco uma religião específica ou outra então a gente pode falar de bons eu brinco um pouco como seres que somos egoístas que a gente dá prioridade para o nosso próprio bem-estar um pouco mais pelo menos fazer o jeito que funciona mas que no final das contas eu tenho que ser altruísta mas eu acredito que todas as pessoas a quem eu pude entrar em contato tanto em vida com as pessoas que deixaram extremamente inscritos como a gente tem grande oportunidade de ter inscritos foram pessoas que tiveram uma vivência profunda que realizaram algo dentro dela e se a gente for olhar muitas vezes sobre quais são as experiências é o amor é a sabedoria é a coerência sabedoria é viver a realidade de uma forma coerente então não importa se a gente está no Tibete ou em Jerusalém ou no Brasil ou onde quer que seja se a gente for olhar a gente vai ver aqui os princípios dados que são nos meus estudos eu nunca cheguei a ler a Bíblia mas não faz parte dos estudos mas o aspecto mais fundamental mesmo são os mesmos o filósofo do qual você falou eu nunca tive contato a minha influência principalmente é dentro da filosofia do livro também eu penso que eu tive a oportunidade de ler e estudar como mais estudar minha pergunta é a seguinte a gente está todo mundo conectado com a plataforma como que a gente lida com o sofrimento do outro principalmente na situação em que a gente escolhe ter uma energia especial qualquer do outro ou por exemplo um amigo ou um paciente que está sofrendo e algumas vezes esse sofrimento ele não é nem um problema é um passo porque independente do que a gente faça isso não pode mudar como que a gente lida com isso já que o sofrimento do outro também é o nosso sofrimento um dos aspectos mais de lidar com o sofrimento do outro eu acredito ser a nossa própria incapacidade de fazer algo sobre ele o fato de a gente estar diante de um sofrimento e não saber nem por onde começar quando a gente está diante de alguém que a gente ama essa pessoa sofre a gente pode fazer algo aquilo dá uma energia a gente vai fazendo aquilo e de uma certa forma pode até trazer uma certa satisfação de poder fazer algo pelo sofrimento da outra pessoa que a gente ama porém quando a gente está diante de um sofrimento e a gente vê que verdadeiramente a gente não tem os meios porque quem ajuda que deve se adaptar a quem é ajudado no contrário claro quando alguém nos ajuda a gente deve tentar se adaptar a quem nos ajuda mas como um todo é quem ajuda que tem que se adaptar a quem é ajudado você está diante de uma pessoa que está em sofrimento na verdade eu que devo encontrar a chave para ver de que forma eu posso ajudar nesse processo tem vezes que a gente espera poder resolver poder solucionar poder eliminar o sofrimento do outro e ter uma grande vontade disso porém a gente vê que isso não é possível a gente não tem os meios para fazer isso isso traz um aspecto importante que é o fato da gente se colocar e dizer muito bem se eu hoje não posso ajudar uma possibilidade o que eu posso melhorar para que eu possa então se eu por exemplo estou diante de uma pessoa que ela está sofrendo através de uma doença e eu não tenho meio para ajudar ela talvez através do conhecimento eu posso ir à busca de outras coisas a qual eu me envolvo através disso e através do meu desenvolvimento eu posso ajudá-la de uma forma melhor então um dos pontos do budismo muito forte é o fato que diante do sofrimento dos outros a gente deve desenvolver uma determinação de se desenvolver para ajudar os outros porque quanto maior for o meu engolimento se a gente fizer uma metáfora quanto mais dinheiro eu tiver mais eu posso dar quanto mais maior for o meu conhecimento quanto mais sabedoria eu tiver quanto mais amor estabilidade quanto melhor eu estiver comigo mesmo mais eu vou poder ajudar os outros eu conheci pessoas e conheço ainda que tem uma capacidade de beneficiar as pessoas que estão à volta dela pela própria presença não é nem por uma ação específica é muitas vezes pela própria presença da pessoa pelo próprio nível esse movimento que ela mesma tem então isso para mim é muito bom porque ele traz o exemplo de dizer é possível ajudar de outras maneiras é possível a gente chegar e ajudar quem está sofrido não é resolver eu não vou nem eu nem você nem ninguém pode ir lá e tirar o sofrimento do outro a única coisa que a gente pode fazer de interagir da melhor maneira que a gente pode tem que tomar cuidado para não entrar na coisa de sentir culpa de não ter resolvido e eliminado o sofrimento do outro porque a única coisa que a gente ou qualquer outro ser pode ver qualquer um não importa quem for todos vamos se reunir diante do sofrimento de alguém a única coisa que a gente pode fazer é interagir através do nosso desenvolvimento da nossa sabedoria a gente pode encontrar a melhor forma para interagir fisicamente mentalmente verbalmente materialmente a gente pode encontrar as formas de interagir para ajudar aquela pessoa a superar aquele sofrimento mas isso a gente não pode fazer mais do que isso de interagir então um ponto é a gente dedicar porque existe um aspecto que tem até estudos que falam sobre por exemplo o benefício das testes e gerações pegar uma vez num hospital um grupo de pessoas doentes escolhidos de forma aleatória e separaram esse grupo de outras partes metade dessas pessoas deram trabalho depois de várias religiões para ir reservar para elas e outra metade não deram para ir a rezar e viram que aqueles que receberam as orações acabaram curando e melhorando com a saudade maior isso nos mostra que existe uma verdadeira interação e não de outra coisa com o mínimo da nossa intenção e do sentimento que a gente coloca diante dessa pessoa o amor que a gente tem tem um cientista chamado Rupert Sheldrake não sei se vocês já ouviram falar é um cientista inglês eu tive a oportunidade de conhecê-lo e eu acho ele bem incrível ele era um cientista muito bem reconhecido ele escrevia os artigos para a revista Science and Nature a maior revista científica ele escrevia também artigos ele era trabalhava fazia pesquisa para Hasbro e para Oxford também grande cientista só que ele começou a fazer pesquisa científica sobre tabu da ciência e foi colocado para fora do meio científico porque eu usei o passado ele escrevia artigos porque ele foi colocado para fora do meio científico e um dos pontos principais de pesquisa que ele fez foi sobre a telepatia não a telepatia vamos pensar não telepatia no sentido que nós nos comunicamos muito além das palavras que os nossos pensamentos tem influência sobre o outro e ele dizia o problema que ele tinha é que quando ele fala com as pessoas comuns ele não fala isso é óbvio quando ele fala com os cientistas falam vou ficar louco ele tem até um vídeo bem legal que está no youtube chamado sobre os 10 dogmas da ciência que foi o banheiro do TED esse vídeo de qualquer maneira tem um aspecto que é ele fala sobre esse aspecto da nossa comunicação o nome dele é Rupert Sheldrake Rupert com R Rupert Sheldrake o Google ajuda mas o que acontece é que um dos estudos principais dele foi sobre a telepatia no qual ele mostra em vários estudos que o pensamento que a gente tem influencia o outro ele parte dos estudos mostrando que os animais tem telepatia e nós somos um animal porém esse marco uma inteligência diferente nós somos quer dizer ele fez estudos que foram famosos na adolescência na Inglaterra onde o cachorro sabe quando o dono está voltando para casa ele tem vários estudos tem um dos livros desses cientistas tinha nós cachorros sabem quando o dono está voltando para casa e ele contou até isso eu só sei que tem um amigo dele que estava lá presente quando a gente estava junto que ele contou que era um cientista que ele tinha um problema que a esposa sempre sabia quando ele ia para o bar no caminho de volta do trabalho porque quando ele estava voltando com a intenção de ir diretamente para casa o cachorro já saia na porta para esperar ele e no meio do caminho ele mudava de ideia ia para o bar o cachorro voltava e deixava de esperar então ele estava a esposa já sabia que ele ia direto para o bar sem pensar de ir para casa o cachorro não esperava ele então ele acabou criando essa técnica de ou vai direto ou não vai mas o que acontece o que acontece é que isso nos mostra que os nossos pensamentos têm um poder na comunicação a gente tem uma diferença enorme entre dizer algo sem pensar e sentir aquilo e dizer aquilo acreditando e sentindo aquilo na comunicação mesmo então quando a gente está diante de uma pessoa que está sofrendo e a gente não encontra meios práticos de como lidar com aquilo o carinho que a gente dá àquela pessoa o amor que a gente tem por ela os pensamentos positivos que a gente dedica a ela isso tem um novo benefício isso ajuda pelo mais que a gente consiga ou não ver e entender que eu acredito que isso ajuda ok onde está para você ok temos mais uma hora de palestra vamos lá vamos ver como exemplificar a dica para sofrimento social e mental primeira coisa a nossa mente é flexível ok existe um termo científico aí que é chamado da plasticidade do cérebro ok o fato é quanto mais eu penso no jeito mais fácil eu estar daquele jeito nós funcionamos na base de experiências e não na base de conceitos e entendimentos a gente pode ter todo o entendimento de uma coisa mas se a nossa experiência é contrária a gente vai seguir a experiência na hora de ter uma reação e não vai seguir o entendimento entender é bom mas é só o começo só o primeiro passo então tem dois aspectos importantes um é a gente induzir as experiências positivas para que depois a gente consiga repeti-las dois a gente repetir a mesma coisa ele e ele para que aquilo venha cada vez de uma forma mais espontânea então ou seja é muito melhor acabar sendo uma pessoa altruísta artificial do que um egoísta natural o momento no qual eu vou ver eu sei então por exemplo só falando sobre o sofrimento social muito bem eu sei que projetar sobre a outra pessoa a expectativa que eu tenho sobre ela colocar ela dentro de uma caixinha isso não faz bem etc eu vou me artificialmente mudar essa atitude eu vou estar me lembrando que isso não é bom eu vou estar me esforçando de poder ver a outra pessoa e reconhecer ela frente de mim eu vou estar me esforçando de estar vendo outra pessoa e falar muito bem você é antes de tudo um ser humano antes de ser meu chefe ou isso ou aquilo vai vir natural isso? não porém eu vou repetir isso tantas vezes e tantas vezes vou colocar lá na telinha do celular vou lá colocar alguma coisa para me lembrar disso no dia a dia que gradualmente aquela atitude vai ser cada vez mais fácil a gente tem que usar a nosso favor esse aspecto é como aprender um novo trabalho aprender um recurso novo aprender a tocar um instrumento musical pela teoria certa não tem que repetir então todos os conceitos que a gente trouxe aqui hoje devem ser praticados a gente tem que repetir isso várias e várias e várias e várias e várias vezes sofrimento mental a gente precisa por exemplo entender compreender agressividade raiva ódio ódio filma inveja amor não faz bem amor severosidade humildade ao contrário de arrogância por exemplo não faz muito bem vou pegar um exemplo de algo bem prático que a gente pode fazer eu acho que no trabalho vai fazer bem e para mim é uma coisa que eu faço e que sempre me ajuda eu comecei esse exercício depois que eu tive um ano estudando no Tibete aí na volta eu passei três meses fechado no monastério lá eu estava indo para Pequim depois já do aeroporto e eu olhava para todo mundo esse monte de chineses que para a gente pareceu igual eu via essas pessoas eu achava todo mundo bonito eu queria abraçar todo mundo era uma coisa assim um amor uma coisa de gostar das pessoas eu lembro de ter chegado no hotel em Pequim e falava nossa eu não quero que isso acabe assim de repente bom isso meio esquisito mas é bom você está lá está no restaurante eu te olho para a pessoa que abraça não entende muito porquê eu falei mas é um sentimento bom vamos cultivar eu tive um exercício que tem funcionado que é uma vez por dia uma pessoa possivelmente que eu não conheço pode ser que alguém que eu conheça também é bom conhecer quem que eu não conheça eu vou dizer para essa pessoa que eu te amo não verbalmente porque se a gente for verbalizar pode dar um pouco de conflito não é que a gente chega no restaurante e fala eu te amo não mas quer dizer a gente olhar para uma pessoa que seja no táxi que seja no restaurante que seja no trabalho que seja onde for olhar para a pessoa e falar eu desejo que você seja feliz a tua felicidade é importante para mim independentemente de quem você é o que você fez ou você deixou de fazer de que grupo você faz parte de onde você veio para onde você vai eu desejo que você seja feliz a gente dessa forma vai cultivar o amor vamos treinar numa atitude que nos faz bem outro exemplo a gente está simplesmente partindo do A de língua nem do ABC começando do A sentar respirar trazer a nossa presença para o momento presente ajudar a nossa mente a parar de ficar pulando em 10 mil direções entre uma coisa e outra que é um dos problemas que a gente tem hoje em dia a gente vive numa sociedade na qual a quantidade de estímulos que a gente tem é muito grande a gente acaba não conseguindo focar numa coisa ou outra quantas vezes acontece que a gente está escutando uma pessoa e a mente já está em outro lugar a gente está lendo uma coisa e a mente está em outra coisa a gente está fazendo uma coisa e a gente está pensando em outra quantas vezes acontece que a gente acaba misturando e bagunçando a emoção de uma coisa com a outra então uma frase que eu acho incrível que tem em português que eu tenho nesse país que ela está falando em português que ela é portuguesia e é basicamente muito importante em minha vida uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa isso na verdade é super importante a gente poder uma coisa uma coisa esse momento esse momento tome ele é que a gente tem que treinar então para isso tem que sentar coloca a bunda na almofada ou na cadeira senta respira faz o exercício ah não hoje eu não tenho tempo claro que tem é só da prioridade todo mundo tem tempo a gente só usa a gente escolhe como a gente usa o nosso tempo o tempo a gente tem tem tempo para fazer fofoca tem tempo para ver o jornal tem tempo fazer um monte de coisa inútil mas tem tempo também para pegar 5 minutos 10 minutos sentar começar a aprender e meditar e trazer a nossa presença para o momento presente isso são técnicas objetivas que vamos ajudar a lidar com o suplemento mental com o suplemento social e todo o resto Ana Anicial nós temos mais de 5 pessoas assistindo para o EDEC ótimo estamos encerrados só com mais um questionamento sim como saber se não estamos com isso vivendo fora da realidade e nos enganando primeira pergunta diante disso o que é a realidade eu não vou abrir esse assunto agora aqui de uma forma detalhada porque eu sei que todo mundo precisa fazer outras coisas eu tenho outra palestra para lá daqui a pouco a gente não vai não vão poder abrir esse assunto de forma detalhada mas eu vou fazer um resumo ok e para você saber se eu estou ou não na realidade o que é a realidade quando eu estou falando com vocês agora o que chega ao ouvido sons ou palavras o que chegou ao ouvido sons então na realidade quando a gente está falando o que chega ao ouvido são sons o que a gente faz a esses sons atribuímos significados atribuímos valores quando a gente olha o que chega aos nossos olhos objetos ou formas de cores são formas de cores que chegam aos nossos olhos o que a gente faz a essa forma de cores atribuímos significados a gente tem a capacidade de perceber qualquer coisa independentemente de nós mesmos não tudo que a gente vê escuta experimenta através dos nossos seis sentidos que eu tenho sentido da mente também as memórias as ideias as expectativas não importa o que for que a gente experimenta a gente vai inevitavelmente viver e experimentar através do filtro de nós mesmos da educação que a gente recebeu da cultura na qual a gente cresceu das experiências que a gente nos deu e de todo o resto ok então o que acontece é que quando a gente vê alguém quando a gente olha uma situação vê uma outra pessoa qualquer coisa a nossa nosso modo de vivenciar isso qual é se aquilo é um reflexo de mim mesmo ou aquilo é o que é é o que é como a gente vive a gente tem a consciência eu estou olhando pra você olá bom dia como vai hoje o reflexo que eu tenho de mim olhando pra você é muito bom a gente não tem consciência a gente olha pro outro e fala o que é isso é isso a gente fala pra pessoa você é assim aquilo é sabe a gente na verdade resumindo cada vez que chega qualquer informação para os nossos cinco sentidos a gente recebe as formas e cores a qual nós atribuímos um valor e um significado o problema é que a gente acaba acreditando que esse valor e esse significado é a realidade independentemente daquilo que a gente está atribuindo a ele em outras palavras a gente vive numa sociedade que ela é subjetiva ou objetiva é subjetiva correto mas quando a gente está diante de uma situação de uma pessoa do que quer que seja a gente vive aquilo como se existisse de forma subjetiva ou objetiva objetiva essa é a nossa ignorância em relação à realidade a gente vive a realidade subjetiva de forma objetiva a gente falou antes a expectativa de tudo o resto está conectado com isso a gente vive a realidade que é subjetiva de forma objetiva então eu estou vivendo a realidade subjetiva e aí que é subjetiva e aí que é subjetiva que é subjetiva e aí que é subjetiva e aí que é subjetiva que é subjetiva e aí que é subjetiva o meu jeito de ver que é subjetiva que é subjetiva eu gosto de ser subjetiva eu gosto de imaginar eu gosto de imaginar ele em primeira pessoa imagina que a gente está andando numa rua bem estreita imagina uma ruazinha mais estreita de repente tem uma descida e está escuro é noite não tem lua e a gente está vendo de repente a gente está lá no escuro andando e a gente vê um homem que está debaixo de um lampião tem um ponto que tem uma luz fora e tem um homem procurando alguma coisa desesperada a gente chega lá e pergunta o que está procurando ele fala é chave de casa eu tenho que voltar para a minha casa é super importante eu não estou achando a chave de casa é um problema seríssimo me ajuda por favor claro a gente vai lá tenta ajudar ele procura em todo quanto é lugar vê se ele está na roupa dele vê tudo quanto é coisa não acha a chave a gente pergunta para ele com licença onde foi que você perdeu a chave ele fala eu perdi a chave lá embaixo e por que você está procurando aqui? porque lá está escuro aqui pelo menos eu tenho luz procurar do jeito certo no lugar errado não dá falta problema físico onde a gente tem que procurar a solução? no corpo sofrimento mental onde a gente tem que procurar a solução? na mente não ainda no shopping ok? não é na cerveja não é no prazer não é esquecendo do problema ainda a busca é tendo a coragem de se olhar nos olhos e a busca de solução então a gente pode passar a vida inteira onde aquilo que é mais fácil se cada um está louco não vai encontrar nada se não é o problema então não ter medo de ir onde se encontram as sombras a gente quer de verdade da busca de solução não ter medo de sair da situação de conforto da zona de conforto porque quando a gente sai da zona de conforto a gente é obrigado a fazer uma mudança verdadeira muitas vezes é algo extremamente de benefício para a gente queria concluir com uma frase que é de um mestre que diz que é chamado Kuni Dan Jan-Peng Yang que foi uns quatro séculos atrás se não me engano e ele dizia em Tibeteano em português ele é algo assim pensando em fazer pensando em fazer se passaram 20 anos não consegui não consegui se passaram 20 anos ai por que não fiz ai por que não fiz se passaram 20 anos assim se passaram 60 anos essa é a biografia de uma vida lembre que no Tibeteano era de 60 anos é só a gente colocar não pensando em fazer não pensando em fazer se passaram 20 tivemos 80 o fato é se tem algo que a gente quer fazer dentro de nós qualquer forma que seja tem que começar hoje aquilo que a gente deixa não acontece nunca e é fazendo é no dia a dia é cuidando de cada ação e nunca as coisas acontecem nunca é que seja demais e nunca é tarde demais também a gente trouxe fé para o nosso momento presente a gente não tem que esperar que quando vão ter todas as condições incríveis para eu parar para meditar então eu vou meditar não vai acontecer se a gente for esperar que o dia que aquele problema acabar e aquilo vai ter então eu vou ter mais calma não vai acontecer essa coisa vai ficar cada vez mais difícil se tem algo que é importante para nós se a gente tem que trazer aquilo para a nossa vida hoje agora aqui e gradualmente com isso a gente vai um dia após o outro um passinho após o outro a gente chega onde a gente vem tá bom gostaria de agradecer muito a todos gostaria de fazer um simples pedido que é se teve algo que eu trouxe hoje aqui que vocês acham que de alguma forma ou outra possa ser de benefício muita coisa que eu peço é por favor para que coloque meu esforço para colocar em prática muito obrigado